em cima disso aí é o seguinte Alex, é uma pergunta que eu ia te fazer virando até um pouco a chave, acabou de sair essa semana agora a informação de que o Laudo saiu do Marcelo Matos, você viu que ele foi a público comentar e na época, acho que foi no teu período não foi? Pode dar um pouco da tua visão a respeito daquela situação, que o Laudo médico deu de que segunda perícia, pelo menos que eu li a matéria ele foi operado pode reabastecer o do Alex aqui por favor é o do Alex ele foi operado com dois dias segundo a própria literatura, pelo menos do que eu li do que o médico colocou, ele não poderia ter sido operado, ele foi operado cinco vezes tu pode comentar o que houve naquele período? Bom, primeiro que é um assunto judicial agora né, e aí eu não tenho nada com isso, é o Vasco é o clube de regatas Vasco, eu posso atrapalhar falando alguma coisa, mas o que eu posso dizer é o seguinte Diego, eu só vou dizer o que eu disse pro Esporte Espetacular o Esporte Espetacular me deu um direito de resposta na época o que que acontece o atleta sofreu uma lesão no cruzado anterior então pro leigo que tá assistindo a gente o que que é o cruzado anterior ligamento cruzado anterior ligamento é uma estrutura que liga osso com osso tá dando pra entender? osso com osso então é o fêmur com a tíbia bom, muito bem ele rompeu o cruzado anterior a literatura preconiza que a volta do atleta precisa de seis a oito meses até dez meses às vezes muito bem e aí a alegação que ele tenha voltado em quatro meses ele não voltou ele nunca jogou uma partida oficial ele foi contra o Barcelona de Guayaquil participar do aquecimento que era uma festa e como o aquecimento era muito menor do que ele já vinha fazendo na evolução ele foi pra ele não ficar no quarto do hotel e ele participar e ganhar um ar porque ele ia botar o uniforme do Vasco e tal mas ele não ia jogar o treinador era o Cristóvão e aí o que que acontece ele participou do aquecimento e foi lá pra ficar com os jogadores mas ele não jogou ele não ia jogar não tava nem na pauta pra isso mas muito bem o problema é que depois ele fez uma ressonância por conta dele não foi pelo Vasco e aí eles deduziram que tinha rompido o cruzado de novo só que ele pelo que eu sei até hoje ele tem um cruzado íntegro essa foi a lesão recuperada feita a cirurgia com o médico do Vasco muito bem e aí depois ele foi pra São Paulo um médico o avaliou viu que o ligamento estava íntegro e ele reclamou do tendão quadricipital eu falei de ligamento cruzado anterior que liga osso com osso desta vez ele ele operou o tendão quadricipital o tendão quadricipital não tem nada a ver com o ligamento cruzado é só olhar minha entrevista no Esporte Espetacular que eu mostro lá o osso e mostro qual é a estrutura o tendão quadricipital lembra quando o Ronaldo fraturou a tíbia que soltou esse tendão solta ele não soltou o dele mas ele tava com dor ali era outro lugar era outra lesão ele não operou no Vasco e aí o que que acontece foi essa lesão que ele se arrastou recuperando pelo que eu sei depois que eu saí do Vasco ainda 2, 3 anos muito obrigado tá entendendo o que eu tô falando essa pelo que me consta ele ficou recuperando o tendão quadricipital teve que passou por um processo grande trocou de médico inclusive em São Paulo essa é a história que eu sei agora conhecendo o atleta que é um cara íntegro que é um cara batalhador guerreirão saudável que corre que luta que é trabalhador demais mas é bom de trabalhar com ele porque é um cara batalhador eu gosto de trabalhar com gente que gosta de trabalhar atravessar a noite trabalhando entendeu recuperei ele no Botafogo uma vez no tornozelo dele fomos pra um churrasco na casa do Oswaldo de Oliveira e recuperando o tornozelo dele é um cara guerreiro mas com relação ao cruzado que foi a minha na minha época e que não foi eu que operei não foi eu que o recuperei eu era o gestor e pelo que consta ele não rompeu o cruzado é mas pelo menos o que tá acontecendo na literatura agora desculpa pelo menos na matéria que saiu do laudo médico o que qual o nome é o perito né que eles dizem eu não sei que no caso ele teria voltado antes do período pelo menos o que tá na matéria quatro meses quando o prazo que você falou que era de oito a dez e ele fez uma cirurgia com apenas dois dias depois da lesão pelo menos foi o que pelo menos o que eu li aí tá dando discussão ele foi a público eu sabia que tinha alguma coisa errada e tal enfim vamos aguardar o desdobo quer falar mais uma coisa sobre o tema não esse é um tema judicial e eu espero que o Vasco tenha sabedoria pra administrar isso e o jogador tem os direitos dele né com certeza ele se sente lesado mas eu lhe garanto que tudo que foi feito foi feito com muito carinho com muita atenção e com muita perícia e com muita perícia e com muita perícia e com muita perícia